Caraca, passei a noite toda pensando no beijo de ontem. Eu não consegui dormir. Que isso? Calma aí. Juro que eu ouvi a campainha tocar. Eu acho que eu tô ficando meio doida. É, tô ficando doida, não tem ninguém. Que estranho. Eu jurava que tinha ouvido. Mas enfim... Oi, Jack, seu lindo! Ah, eu não sei, eu não sei, eu não consigo nem dormir. Bem que ele beija bem, né? Apesar de não ter sido um beijão daqueles, mas ele beija bem. Deixa eu pensar, acho que eu vou levar dinheiro hoje. Vai que eu queira comprar alguma coisa? Ah, e é... Hoje cedo eu passei no oculista. Aproveitei que eu não consegui dormir e minha vista tava doendo demais. E eu descobri que eu tenho que comprar algumas coisas. Eu nem acredito nisso. Ai, é verdade. Onde é que eu coloquei a receita? Ah, não. Eu não posso ter perdido a receita. Caraca. Ok. Eu vou chamar o Total. Aí eu pergunto pro Thumber onde que tá a receita. Ele deve saber. Sei lá. Eu vou lá chamar o Total. Ai, ai, ai. Tarararã. Crefite! 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 Dindon! 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 Tá com a... Ah! É você aí. É... Pode... Pode... Pode entrar. Nossa! Você nunca me convidou. Você quer sentar? Pode... Pode sentar. Senta aí, senta aí. Claro. O que você quer? É... É que eu... Hoje de manhã eu fui no oculista. Aí eu... Descobri que eu tenho problema na vista. Eu preciso comprar um óculos. Só que eu esqueci de onde eu coloquei a receita. Então eu tenho que pedir pro Thumber. Mas eu queria que você fosse lá comigo. Porque... Sim, eu vou. Todo prazer. Vamos. Vamos. Só agora. Você quer dinheiro também pra comprar o óculos? Não. Eu tenho dinheiro. Eu nunca aceitaria dinheiro de você. Eu só aceitaria... Vejo... Então... É... Assim... Eu esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Eu tô ficando doida. Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, vamos lá falar com o Thumber. Vem. Vamos. Onde será que ele tá? Ele tá na sua casa? Sim, ele tá morando em casa. No momento. Ah, sim. Thumber! Tem um... Tem um Pikachu aqui. Eu nem acredito. Ai, acho que ele tá mais aqui pra baixo. Só um minutinho. Ai, tá aqui. Encontrei. Ai, pera. Lança a Pokébola. Não, ele não tá jogando Pokémon. Peguei, gente. Vocês não vão acreditar no que eu consegui. Eu peguei um Pikachu. Sim. Eu ouvi, eu ouvi. Meu Deus. Oi? Então, gente... É. Eu preciso da sua ajuda. Lembra que hoje de manhã eu saí e fui no oculista? Eu disse pra você que fui no oculista? Uhum. Você lembra de onde eu coloquei a receita? Por favor, diz que lembra. Eu lembro. Ai, eu deixei com você. Meu Deus. Eu tava... Ai, eu tô ficando doida com isso. Ok. Tava na minha mochila. É... Total, você vai comigo mesmo? Vou, vou sim. Vou. Todo prazer. E você? Mas eu aceitarei um beijo também. Ô... Então, mesmo que eu... Se eu colocar o óculos e eu ficar feia assim... Você vai querer ainda continuar comigo? Quer dizer, a gente não tem nada. Mas, assim, você vai querer ainda continuar falando comigo? Lógico, você é linda de todo jeito. Eu te aceitaria de todo jeito. Não importa como... Passarinhos são legais? Passarinhos são bem legais? Pera, tem uma coisa... Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês. Muito importante. O quê? Ó, eu quero que os dois se querem assim, olhando nos meus olhos. Hum, tô olhando. Olha, gente. Quando vocês casarem, eu quero ser o padrinho. Ah, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de... O Jack tá latindo, Jack. O Jack... Meu Deus. E não pá de latinho. Meu Deus, Jack. Jack, fica quieto. Mas, Thumber, é claro que você vai ser o padrinho... Quer dizer, se a gente casar um dia, sabe? E a Maria vai ser a madrinha, tá bom? Uhum. Nossa, o dia tá bem bonito hoje, né? É... É, e você também. É, tá bonito. É, então... Ih, só porque eu falei que o dia tava bonito. Culpa sua, que palhaçada, viu? Não, isso aí é passageiro. Você não viu na TV? Sempre vai ter essas chuvinhas passageiras aí. Me falaram... Aí, ó, já já ela passa, tá vendo? Ó, passou. Ficou bonito de novo. Me falaram que... Você não assiste jornal, não? Eu não, eu não assisto nem TV, querido. Eu só vivo no computador. Ah, Jack, tá bom? Ah, Jack. Então, é... Me falaram que aqui, nessa feira, tem um lugar onde vende óculos. Mas eu não sei não, Gê. É melhor a gente dar uma olhadinha. É, vamos... Vamos ir pra cá. Essa feira tá bem vazia. Eu acho que pra cá deve ter, assim... É... Aqui, né... Eu vou desse lado. Então... Não, não se perde de mim. Total, cadê você? Tá aqui, ó. Oi. Eu já tinha me perdido. Oi, você tá linda hoje, sabia? Ok. Então, é... Eu aceitaria o mesmo. É... É... Então... Aqui, ó... Eu acho que fica pra cá. É, fica pra cá. Me falaram que era pra cá, assim, ó. Vem cá. Aqui? Aqui, ó. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Olha. Nossa, tem vários tipos de óculos. É, senhor, moço. Senhor. Nossa, eu ganhei o surdo, né? Ah, oi, crianças. Você é surdo? Oi? Você é surdo? O quê? Meu Deus. Eu acho que... A gente vai comprar um óculos. Vai ser meio difícil, né? Você tá me ouvindo? Ah, tô. Ah, tá bom. Desejão, crianças. Às vezes, é de um óculos. Ah, deixa eu ver. É melhor ler, é melhor ler. É verdade. Não vai ser complicado a gente falar. Ah, já sei. Mas, espera. Eu conheço vocês. Vocês moram aqui do lado, não é? Sim. Por quê? Qual de vocês tá precisando do óculos? É ela. É eu. Ah, então tem uma coisa muito especial pra você. Eu vou pegar aqui. Como assim? Peraí, moço. Quanto é que custa? Eu só tenho oito reais. Não, pra vocês eu faço esse preço. Eu conheço vocês há muito tempo. Eu vejo vocês andando junto pra lá e pra cá. Eu entero mais dois reais aí, ó. Toma. Pode ficar. Pode ficar com troco também. Olha, esse aqui é o melhor óculos que eu já fiz. Espero que goste. Ah, olha. Coloca aí, coloca. Não, eu não vou colocar agora. Coloca, por favor. Eu não vou colocar agora. Não mesmo. Acho que você vai ficar linda. Vai, coloca. Não, eu não vou. Vai sim. Então tá, pera. Fica quieto. Não fala nada. Socorro. Não fala nada. Deixa eu colocar aqui escondido. Assim. Meu Deus. Vira, vira, vira. Tá parecendo que eu tô enxergando tudo melhor. amor, a cidade tá muito mais linda. Oi. Oi, você tá linda. Nossa, tá muito linda. Você ia dar risada. Eu percebi que você ia dar risada. Eu fiquei ridícula. Não, ficou. Olha pra mim. Olha pra mim. Você tá linda. Você tá linda. Sabia. Tá bom. Oi, Trevor. Tudo bem? Oi. É. Me diga como é que... Obrigado, moço. Desculpa alguma coisa aí. Tchau. Gente, eu tava vendo vocês lá de cima. Vocês são tão lindos. Fica quieto. A gente só é a... É a... Não sei quem a gente é. Poderia ser namorado. Tá, ele tá... Meu Deus. É, pode entrar. É isso, entra. Cadê? Entra, entrei. É, calma aí. Venha. Vem pra dentro, neném. Nossa, eu tô enxergando muito bem. Nem parece que sou a mesma pessoa de antes. Ah, cara. Deixa eu descer por... Nossa, como é lindo o meu banheiro. Nossa, realmente. É muito bonito, né? É sério? Eu não enxergava assim antes. Ai, tô parecendo... Eu tô me sentindo outra pessoa. Muito obrigada, vida, por ter me levado até o oculista. Ai, Thumber. Você continua o mesmo. Nossa. Não, pera. Isso foi um elogio. Você continua o mesmo. Bonito. Galera, é... Já deu o meu horário assim. Eu tô com soninho. Eu tenho prova. E nós... Tchau. Tchau. Tá bom. É tchau. Total. Por que você não convida ela pra dormir lá? É. Você dormiria lá em casa? É... Eu acho melhor não. Sim, ela disse que sim. Ah, ela quer. Ela tá muito afim. Ó, Coelho, eu até preparei a sua mala. Pode ir lá. Nossa, ele... Nossa, que ninja. Tá, ele é muito amigo. Ok, vamos. Eu volto amanhã de manhã, tá bom? Tá, pode deixar que eu cuido daqui. Tchau. Tchau, Thumber. Tchau. Tchau. Você vai dormir na sala, tá bom? Eu vou dormir no seu quarto. Não, você vai dormir no meu quarto? Não, o quarto foi pra mim dormir, não pra você. Não, eu vou dormir no seu quarto e você dorme na sala. Não, 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 não. É sério, me deixe dormir no seu quarto, por favor. Tá bom, ó. Você dorme na cama e eu dormo aqui no tapete. Não, dorme no sofá, no sofá. Mas tá bom, então a gente tá trazendo uma parte do sofá pra cá. É verdade. Vamos. Vamos lá pegar. Vamos lá. Corre, gordinho, corre, gordinho. Só a senhora fala assim de mim, você também tá meio gordinho. Você não é fitness, não. Vai, eu levo uma parte. Vai, pega aí. Caraca. Nossa, que pesado. É. Aí. Calma, eu tô com duas partes. É, isso é muito pesado. É, tá muito pesado. Ai, caraca. Tá, eu já tô cansado de subir, cara. Não tem elevador, não. Não tem, não. Consegui. Tá bom, eu tô chegando. Pronto. Coloca desse lado aqui, ó. Tá bom. Aqui. Pronto. Aí você dorme aí e eu durmo aqui. Tá bom. Obrigado. Tá. Boa noite. É, você tá meio fora do sofá. Tô. Não tem problema. Eu sou meio girafa mesmo. Ah, tá bom. Então, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.